E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de GTA 5 Online, dessa vez é uma Triumph Fusion Rail Life. E galera, sou aqui com o Felipe no modo Rally, vai ser eu e ele no mesmo time e um na garupa do outro aqui. Fala aí, Felipe. E aí, mano, beleza? Beleza. E galera, então é o seguinte, esse modo Rally, quando um morre ou restaura, o que tá na garupa vai virar piloto e vice-versa. O que tá na garupa não consegue pilotar, é claro, mas ele é o único que enxerga o mapa e pode dar as instruções. E o que tá pilotando não enxerga o mapa e tem que ficar seguindo as instruções do outro. É por isso que eu não estou na chamada com o Panda e nem com o Quinones, eles estão em outro time. E pra não dar confusão, né, a gente tentou jogar um assim, deu muita confusão. Ninguém entende nada do que o outro falava. Então a gente vai aqui assim agora. Tá faltando um aqui. Quando tiver começando a corrida aqui eu volto, beleza pessoal? Até mais. Pessoal, voltamos aqui, eu vou escolher. Vou com a Sanches, normal, que eu não gosto da patrocinada não. Felipe e o Will Smith, mistura de Will Smith com o Zé Curubu, que cabelinho dele ali. Vou dar um confirmado, ele vai começar de copiloto, dando as informações. Eu acho que ele apertou no direcional, o WASD que mostra. E vocês vão ver que eu não vou enxergar o mapa. Lembrando que eu morrendo ou restaurando, ele vai assumir o piloto aqui. E o canal dele tá aí na descrição, beleza? Passem lá no canal dele. E vamos nessa, galera! Ih, rapaz! Nossa, loucura já, velho. Será que a Sanches vai subir, tipo, com uma garupa, velho? Eu sei que você vai morrer, bater a cabeça ali em cima, velho. Vou deixar o pessoal aí, mano. Beleza. Não, mas tá todo mundo de Sanches. É, ué, só tem Sanches aqui. Eu falei que ia deixar o pessoal aí, ó. Ih! Eita, que bug doido! Ai, 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 subi! Boa, moleque! Você voou pra mim, mano! É aqui mesmo, Felipe? É, né? É, vai reto, vai reto. Só vai reto aí. Ah, moleque. Ih, rapaz, e aqui agora? Nossa, tem vários bagulho doido, hein? Faz bagulhinho. Não sei... Não sei não. Eita! Ai, caramba! Sobe aqui! Meu Deus! Não morre antes, senão é eu aqui, velho. Você sabe. Caraca, moleque! Nossa! É lá do outro lado? É, vai reto. É na frente. Ai, mano, aqui eu vou errar. Na frente desses pneus. Vai nada, moleque! Não! Boa! Boa! Ai, nossa! Opa, acabei por cima. Só vai, só vai, só vai. Caramba, moleque. Se eu não... Se... Com certeza eu morrer, eu vou errar uma hora aqui. Mas se não... Ih, só cai na rua? Pode pular, pode pular no buraco aí. Caramba. Vai reto. É, vai você agora. Ah, você morreu? Vai, vai, pode ir. Vai reto, vai reto. Meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Como é que informa a direção? Pode ir reto. Velho, velho, eu não estou vendo, mano. Pode ir reto, pode ir reto, pode ir no reto. Não, não, não. Isso, reto, reto, reto. Vai. Vai lá, vai lá. Pode ir reto. Pode continuar reto aí na folha. Nossa, tudo bugado aqui. Reto, continua reto aí. Boa, pegou, pegou. Vai reto. Eu estou bugado aqui, Felipe. Nossa, está rodando tudo aqui. Vira a esquerda nessa rua aí. Pela rua, isso. Vira a esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Boa, boa. Vai reto e vira a esquerda na rua de novo. Pode virar aí, pode virar aí. Isso, aonde esse carro passou. Isso, vai à esquerda agora. Reto, reto. Cuidado. E vira a esquerda aí de novo. Esquerda de novo? Isso. Ixi, vai trombar todo mundo ali. Pode ir reto e pular esse mesmo lugar aí, retinho aí na grama. Isso, vai reto. Boa, boa. Agora vai reto e vira a esquerda aí de novo. Na rua, pela rua, isso. Pela esquerda aí da rua, mesmo. Agora você vai pegar. Peguei o cheque. Vai reto. E vira o direito, vira o direito. Entra no estacionamento aí, ó. Não, atrás dele. Não, 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 não. Volta. Embaixo aqui? Não, não. Tem a gradezinha ali, a madeirinha. É o último. Aí dentro mesmo, aí dentro mesmo. Entra aí. Aqui? Isso, pode ir, pode ir. Boa, boa. Boa, caramba. Caraca. A gente vai mais uma, galera. Ganhei até a conquista ali. Passageiro barra motorista. A gente vai mais uma aqui que foi muito rápido. E eu vou botar com um pouco mais de dificuldade, que vai ser em primeira pessoa. E chovendo, mano. Acho que não vai dar certo não, porque pra subir ali, filho, vai ser tenso. E tá acabando já. Geral terminando. Olha os caras presos ali atrás, mano. Mas é isso. Ficou em primeira aqui. Vamos mais uma, como eu disse, né? Chovendo e primeira pessoa pra ficar difícil o negócio, cara. Vai ser tenso agora. Então, já voltamos. Pessoal, voltamos aqui. Olha só. Pus com chuva. Primeira pessoa. E o negócio vai ser tenso, filho. Que loucura. Comecei aqui de copiloto, porque o Felipe não chegou essa partezinha antes. Eu dei a oportunidade dele tentar, pelo menos, né? Vai que... Eu não sei se eu consegui também em primeira pessoa, não, velho. Ó, você lembra, né? Pode ir reto aí, ó. Nossa, velho, primeira pessoa foi tão louco. Que isso, Felipe? É só subir ali, moleque. Que que você fez, velho? Meu Deus. Tem um esquema, velho. Eu aposto que o Quinones vai fazer isso, ó. Ó, ó, ó. Quem passou? Não consigo usar isso aí. Aí, sai daqui. Sai daqui, Felipe. Não, velho. Não vou pagar se não é não. Vai reto, só. Vai reto. Aí, não, 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 não. Eu vi. Tem que querer. Ó, o Pando e o Quinones passaram lá. Otários, eles erraram. Não, caíram, caíram, caíram. Ah, eu vou cair também. Faz certeza demais, mano. Falar pro Quinones. Para de segurar o B, Quinones e Panda. Que isso? Achei que tinha subido. Ó, o Quinones foi sozinho, mano. Como assim? Peraí, Quinones foi sozinho. Não, o Panda tava com ele. Ó, o Quinones foi sozinho na moto ali, velho. Deve ser bug. Olha, eu tô apertando a setinha e tá indo lá. Mas tá abrindo seu... Tá aparecendo a seta pra você ir? Não. Não tá? Não, pra mim não. Como é que faz então, mano? Não é no analógico? C? Não. C é. É não? Tô mandando a seta pra cima, tá dando barulho. Passou alguém? Hum, não. Não dá pra nós ganhar. Errou. Meu Deus, vou restaurar e vai você, velho. Eu falei sem roubo, eu vou roubar. É, ninguém sabe? Só nós? Ai, sobe aqui. Ah, viado. Verdade, não restaura. Tá vivo ainda. Ô, os caras passaram, eles aqui, ó. Não, não passaram não. É isso, velho. Que safado. Agora eles apareceram de novo. Ah, mano, eu vou tentar a primeira pessoa mesmo, Felipe. É muito difícil mesmo. Faz aqui, velho. Ó, o Leap tá lá no ônibus. Ô, tô indo, tô indo. Nossa, o Leap tá bugado ali, mano. Que loucura. Vai, Leap. Vai daí, Leap. Vai, rapazes. É, eu tenho pra você aí, ó. Tomara que eles caiam. Aí, a gente vai cair aqui. Tô vendo isso já. Não, não, não. Passe cuidado, hein, velho. Tô enxergando. Pô, tem a primeira pessoa pra não falar que eu tô roubando, hein. Nossa, os moleques pularam de um coisa pro outro diretão, mano. Ai, mano, ferrou. Pera aí, eu tenho que usar isso aqui pra dar ré. Ih, pegaram o cheque. Acho que já era. Ai, que droga. Pegaram. Ali pra lá não tem mais par difícil. Foi, foi. Nossa. Pneuzinho agora, cuidado. Põe a terceira pessoa, viado. É o jeito. Meu Deus. Ai, velho. Ai, não. Nossa. Nossa, tá muito... Que isso, rapaz? Nossa, peguei. Vai, Felipe. Vai, Felipe. Com você agora. Caraca. Vamos lá, galera. Tô muito tenso aqui, velho. Eu não vou falar que tô suando agora porque eles vão me zoar. Vai, Felipe. Ai, tava digitando o chat. Vai reto aí. Vai reto aí. Cuidado. Boa. Cuidado, devagar. Boa. Que pano, mano. Nossa, quase morreu. É lá embaixo no buraco. Ah, não. Pode ir reto. Pode ir reto. Empina aí. Boa, pegou, pegou. Pode descer, pode descer. Peguei? Pegou, pegou. Ai, não morre, bonequinho. Nossa, pior que é muito ruim de olhar assim, velho. É, muito doido, velho. Vai em terceira pessoa. Pode ir reto aí. Opa, estamos em primeiro, Sparks. Boa, boa, passamos. Boa, vamos ganhar esses caras. Onde que é? Pode ir reto, esquerda aí, na rua. Esquerda aqui, né? Boa, isso. Vai, vai, vai. Esquerda. Cuidado com o carro. Ah, entrei, botinha. Esquerda de novo nessa rua aí. Fala pra me virar onde tem o checkpoint. Peguei? Beleza, beleza, pegou. Pode ir reto e virar esquerda aí de novo. Isso. Cuidado com o carro. Cuidado. Vai, 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 vai. Véi, não vai ganhar de novo, mano. Pode ir reto aí, pode ir reto aí. Isso. Pulei no meio das árvores. Vai morrer, não. Boa, galera, vamos ganhar aqui. Acho que sim. Esquerda, esquerda, esquerda. E entra no estacionamento aí pra finalizar, moleque. Caraca, mano. Não, não. Ui, quase, velho. Ah, moleque. Boa. E, ó, eu não roubei esses vidros, porque a única parte que eu passei com coisa foi no pneu. Então, ó, o resto lá de saltar, eu fui normal. É, aqui, não tem nada de roubo. Isso é normal. A gente deu um roubo aqui, um roubo ali, mas, é, escorregou o dedo, o Quinhones, cadê o pano do Quinhones lá atrás ainda? Não, ele está terminando, já acho. Não, eles estão tentando fazer ainda. Não, não é eles ali não, é. É, lá. Eles foram no início ainda. Deixa eu colocar a visão do Quinhones. Olha ali, galera, o Quinhones e o panda agarradão ali atrás. Ai, velho. Estou muito ruim, velho. Aposto que eles estão tentando roubar. Sei que eles estão, velho. Então, não tem problema. É isso aí, pessoal. O panda do Quinhones vai alercer, as duas patetas ali. O Júlio e o Batatinho, acho, também, infelizmente, eles tomaram, né? O panda do Quinhones, infelizmente. Infelizmente, é. O panda do Quinhones, infelizmente, mas os outros, não. Caraca, mas é isso, galera. Ó, vamos ver quanto de dinheiro que vai ganhar aqui. Comemoração da dupla aqui, ó. Ó, como é que é. Podia ter comemoração diferente, né? Ao invés de ser esse tapa aí, esse abraço. Mas é isso aí, galera. Canal do Felipe aí embaixo. Vamos deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço e até mais. Fui. Até mais. Fui.